Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo. Seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é terça-feira, dia 30 de maio, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Homem morre após carro capotar em frente ao shopping de Três Lagoas. Idoso, esquartejado por mulher, foi acusado de estuprar criança de 11 anos. Três Lagoas arrecada 363 milhões de reais no primeiro quadrimestre e meta para este ano deve superar a previsão de 1 bilhão e 200 milhões de reais, conforme prestação de contas. Moradores do Cinturão Verde falam sobre notificações para deixarem lotes. E o secretário do Meio Ambiente explica processo envolvendo o Cinturão Verde. Moradores sofrem com a infestação de escorpiões. E a Secretaria do Meio Ambiente inicia ações em alusão ao mês do meio ambiente. E hoje nós vamos conversar ao vivo com a gerente regional do SEBRAE, a Josi Signore, que vai falar da rodada de negócios que acontece nesta semana. 6 horas e 36 minutos, 6 e 36, agora é hora da gente conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta terça-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta terça-feira, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia. E períodos nublado com chuva a qualquer hora. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 17 graus e a máxima de 27 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 15 graus e a máxima de 28 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 18 graus e a máxima de 26 graus. Em Inocência, a mínima é de 14 graus e a máxima de 28 graus. Em Água Clara, a mínima é de 15 graus e a máxima de 27 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de terça-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também a você que está ligadinho aqui no RCN Notícias. Ó, temperatura em 18 graus neste momento aqui em Três Lagoas. Umidade relativa do ar em 74% e abrindo aqui a janela para o céu de Três Lagoas, a gente vê um tempo bastante nublado, hein, Ana? Essas belas imagens aqui do Max e a previsão para hoje é de muita chuva. É, o tempo está super caro aqui para o lado de Três Lagoas, né? A gente está vendo imagens aí da BR-158, cruzamento com a Avenida Jamil, Jorge Salomão, via que dá acesso para o aeroporto aqui de Três Lagoas, né? Está até limpo aí as imagens que o Max está mostrando para esse lado. Mas para esse lado aqui, mais do centro, área central de Três Lagoas, o tempo está fechado, viu? Pelo menos aqui na região do bairro Vila Nova, região do centro de Três Lagoas, o tempo está bem fechado mesmo e parece que vem chuva, viu, Antônio Luiz? É, a previsão aqui está mostrando 100% de chance de chuva. Está muito carranco do tempo aqui para a área central lá, para a saída de Três Lagoas não está tanto, né? Mas aqui para a área central de Três Lagoas está bem fechado e a previsão então para esta terça-feira aqui em Mato Grosso do Sul é de tempo instável, com chuvas de intensidade moderada a forte e risco de tempestades em Mato Grosso do Sul nesta terça-feira. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, essa instabilidade é resultado da chegada de uma frente fria aliada ao deslocamento de cavado e presença de uma área de baixa pressão atmosférica no Paraguai. Entre hoje e amanhã, quarta-feira, são esperados volumes de chuva acima dos 50 milímetros, principalmente em municípios das regiões centro-sul do estado. As chuvas devem se afastar somente na quinta-feira. Na capital, Campo Grande, hoje tem céu coberto e registra a mínima de 16 graus. A temperatura lá na capital não deve passar dos 19, viu, gente? Lá em Campo Grande está friozinho hoje, viu? Aqui para Três Lagoas, a mínima será, na verdade, a máxima será de 22 graus, olha só. É, então agora está quanto, Totó? Agora está 18. 18, vai chegar aos 22, então vai ser um dia friozinho. É, um dia fresquinho. É, 22 graus, porque geralmente ultrapassa 30 graus, né? Verdade. Ficar nos 22, hein? Pode, para quem não é acostumado muito com esse tempinho, gente, pode pegar uma blusinha, um casaquinho aí, porque hoje vai estar friozinho, principalmente para quem anda de moto aí, leva uma blusinha, um casaquinho, porque a temperatura hoje vai estar bem a menos, a mínima de 22, na verdade, a máxima de 22 graus hoje, tá? Então, tempo friozinho aqui em Três Lagoas. E a temperatura deve cair a partir de quarta-feira, a partir de amanhã, aqui em Mato Grosso do Sul. Algumas das mínimas previstas para amanhã são de 14 graus em Ponta Porã, Aralmoreira, Sete Quedas, naquelas cidades mais para a região sul do estado. A capital, Campo Grande, por exemplo, para amanhã, terá 16 graus. Então, é o friozinho, Antônio Luiz, se aproximando aqui de Três Lagoas, hein? É verdade, Ana. Vamos já... O inverno tá aí, né? Então, vamos já começar a experimentar essas temperaturas mais baixas, mais amenas, né? Hoje, surpreendente, viu? 22 graus de máxima aqui. É. Realmente vai... Friozinho, hein? Friozinho, friozinho. Vamos ver se a chuva vem. Pelo menos o tempo está mostrando isso, né? O tempo está mostrando aí que existe essa possibilidade de chuva, né? Está bem fechado, bem carrancudo. Mas as imagens do nosso cinegrafista, Max Silva, são belíssimas, né? Muito obrigada, nosso cinegrafista, Max Silva, para quem está pela TVC e pelas redes sociais. Estão vendo, neste momento, imagens da rotatória de acesso aqui da Avenida Filinto Miller para a Avenida Jamil Jorge Salomão, a Avenida que dá acesso ao Balneário Municipal e que cruza a BR-158. A gente vendo aí imagens das belas esculturas, né? Que foram construídas aí nesta rotatória, nossos peixes, nossas araras. Lembrando que Três Lagoas terá mais 100 esculturas aí que representam a nossa fauna e a nossa flora, tá? O Ivolim Ramos, que é um artista, um escultor, ele já foi contratado pela Prefeitura de Três Lagoas, conforme nós falamos aqui na semana passada, para construir mais 100 esculturas aqui em Três Lagoas, né? Vamos ter aí, além das araras, além dos tucanos, onça, outros animais que representam a nossa fauna e flora aqui de Mato Grosso do Sul. Além de uma cascata, que também já está em construção, ali na esplanada da NOB, na área central, já começou a ser construída essa cascata, que dá um formato das Três Lagoas, que dão nome à nossa cidade. Além de uma chalana, que será construída na Avenida Jamil Jorge Salomão, nesta avenida que dá acesso aí ao Balneário Municipal. Esta chalana será construída bem na rotatória, ao lado daquele condomínio que tem quase já chegando próximo ao Balneário Público Municipal. Então, são as esculturas para deixar a cidade mais bonita, viu, Antônio Luiz? Verdade. Bom, nós temos uma cidade já muito bonita, com muitos atrativos da natureza, né? Que fazem parte aqui do nosso dia a dia e isso só vai ajudar ainda mais embelezar a cidade. Quem sabe a gente já tem um estate turístico em relação a isso também, né? Exatamente. Agora são 6 horas e 43 minutos, 6 e 43. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Você fique à vontade para interagir com a gente, para mandar o seu bom dia, para comentar os assuntos que estamos abordando. Você tem aí o Facebook do JP News, o Facebook da Cultura e da TVC. Tem o nosso WhatsApp também, que é o 999840163. É o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC, para você interagir com a gente. Fique à vontade. Nós agora vamos falando de um acidente que aconteceu justamente aí no cruzamento desta rotatória que nós estávamos mostrando, falando aí das esculturas que foram construídas. E ontem, gente, infelizmente, mais um acidente com vítima fatal foi registrado aqui em Três Lagoas, né? A gente tem falado tanto de acidentes, inclusive nós estamos finalizando o mês de maio, que é o maio amarelo. É o mês voltado para a conscientização da população no trânsito da cidade. Várias campanhas educativas foram realizadas ao longo deste mês de maio, que está se encerrando. Mas, infelizmente, a gente encerra o mês de maio com uma notícia triste, viu, gente? Com uma notícia de mais um acidente com morte. Infelizmente, né, o Evanderson de Souza Lima Ribeiro, de 33 anos, ele morreu após capotar o carro aí na BR-158, em frente ao Shopping Center aqui de Três Lagoas, né? Esse acidente aconteceu ontem à noite. O Evanderson, ele estava conduzindo o seu veículo, um carro de passeio. Ele vinha no sentido, se eu vire a Três Lagoas, né, quando ele perdeu o controle da direção, não sabe ao certo o que aconteceu. Bem chegando aí na rotatória, no cruzamento da BR-158 com a Avenida Filinto Miller e com essa avenida que dá acesso ao shopping, bem nessa rotatória, o carro capotou. E, infelizmente, o Evanderson de Souza acabou morrendo aí no local. Ele dirigia o veículo na companhia de um outro homem, de uma outra pessoa. Este homem, ele foi levado para o Hospital Auxiliadora, foi socorrido com vida. Graças a Deus está vivo o passageiro. E ele, infelizmente, o condutor do veículo, o Evanderson de Souza Ribeiro, acabou morrendo no local. Ele, que é de Pernambuco, estava aqui em Três Lagoas prestando serviços e seguia ontem à noite no sentido ali do bairro Montanini, no sentido de Selvíria, a Três Lagoas. Quando chegou bem no cruzamento aí desta rotatória, dessas avenidas, o carro capotou e, infelizmente, ele morreu no local. O corpo de bombeiros esteve ali no local, prestando todo o atendimento, mas, infelizmente, o Evanderson já estava sem vida. O passageiro foi socorrido com vida e encaminhado para o Hospital Auxiliadora. E é importante a gente frisar, gente, que esse trecho é um trecho bastante complicado à noite. Nesse cruzamento desta avenida, nesta rotatória, é muito escuro à noite. A gente não está falando que essa foi a causa do acidente, não, viu, gente? Pelo contrário, a Polícia Civil está investigando para verificar o que teria acontecido, se ele perdeu o controle, se foi o pneu do carro que estourou e o carro acabou capotando, ou se foi alguma outra falha no veículo. Então, a polícia ainda, a perícia, vai apontar a causa desse acidente com morte aí na BR-158, no cruzamento com a Filinto Miller e Jamil Jorge Salomão. Mas eu aproveito para chamar a atenção das nossas autoridades para esse trecho do trânsito aqui de Três Lagoas. É um trecho muito escuro. Infelizmente, não é de hoje que a gente fala da necessidade de se colocar uma iluminação aí nesse trecho. É um trecho bastante crítico, um trecho bastante complicado. A gente que pedala à noite, anda de bicicleta nesta região, a gente sabe bem. É muito escuro ali, talvez precise de uma iluminação melhor, uma sinalização melhor. A gente sabe que já houve uma melhora, é um pouquinho ali mais para frente, no cruzamento com a Avenida Antônio Trajano. Ali também aconteciam muitos acidentes naquela via que dá acesso para o aeroporto, cruzamento com a 158. E ali foi feita toda uma sinalização, uma rotatória alongada. Foi colocada uma iluminação pública eficiente, que realmente ilumina. Mas nesse trecho aí, dessa rotatória da 158, com a avenida que dá acesso para o balneário e com a Avenida Filinto Miller, é um trecho bastante crítico. É uma rodovia que tem muito movimento. Muitas carretas transitam, inclusive, nesse trecho, porque a fábrica de celulose da Eldorado, ela fica às margens da BR-158, nesse sentido, e aí mistura com os veículos de passeio, que vêm do bairro Montanini, dos ranchos ali, aí tem o shopping, todo esse movimento, sucuriú. Então, algo precisa ser feito aí, uma iluminação melhor, nesta rotatória da 158, com a Avenida Jamil Jorge e Salomão e a Avenida Filinto Miller. E já já a gente vai trazer mais informações a respeito deste caso. Muito obrigado ao nosso cinegrafista, Max Silva, pelas imagens. São 6 horas e 48 minutos agora, 6 e 48, mas a gente volta a falar daquele caso que a gente falou aqui ontem, da idosa que matou o marido, um idoso também, que chocou, né, gente, toda a região de Selvíria, o pequeno município de Selvíria, e foi notícia em todo o Brasil, notícia nacional, pela brutalidade em que o crime aconteceu. E o Antônio Ricardo Catarini, gente, de 64 anos, né, ele que foi morto, esquartejado aí pela própria esposa, de 61 anos, na cidade de Selvíria, ele já responde pelo crime de estupro, né, já respondeu, na verdade, pelo crime de estupro de vulnerável, quanto uma criança de 11 anos, em agosto de 2020. A mãe da vítima, que é conhecida da família de Antônio, informou que no dia do crime acontecia um almoço de família na casa dela, e o Antônio estava entre os convidados. Ela teria estranhado o fato da filha estar nervosa na presença do idoso. Após as visitas irem embora, a mulher foi conversar com a filha para saber o motivo dela estar nervosa. Assim, a menina, que na época tinha 11 anos, relatou que Antônio teria mostrado seus órgãos genitais e passado as mãos nas partes íntimas dela. A vítima ainda disse que Antônio ficava pedindo para ela pegar no seu órgão genital e que os abusos ocorriam há cerca de dois anos. Segundo a mulher, Antônio teria retornado após o almoço na casa dela, já no período da noite, portando uma faca e insistindo para conversar com ela. A mulher afirmou que o Antônio sabia que o marido dela não estaria em casa, já que trabalha à noite. A mãe da criança acredita que Antônio teria voltado no imóvel com o intuito de fazer alguma maldade, pois ela teria dito a ele que iria procurar a delegacia para contar o ocorrido com a filha, além de contar para o marido quando ele retornasse do serviço pela manhã. O caso foi registrado como ameaça e estupro de vulnerável. O Antônio, para a gente relembrar esse caso aí, esse senhor que a gente está falando, que é acusado, inclusive, que já teria respondido pelo crime de estupro, ele morreu agora depois de tomar veneno de rato dado pela esposa. Esse crime, gente, não está relacionado ao crime de estupro, não, tá? Esse caso de estupro foi muito tempo atrás, aí ele já respondeu por esse crime, enfim, tinha casado, estava com essa senhora morando aqui em Selvíria. E como a gente relatou ontem, o Antônio morreu depois de ter tomado veneno de rato dado pela esposa, que acabou presa após a descoberta do crime no final de semana. Além de matar, né, a mulher também esquartejou o corpo do marido e guardou partes em um freezer, que também era usado para guardar salgados e outros itens que ela vendia. A mulher teve a prisão preventiva decretada no domingo em audiência de custódia. O Israel Espíndola ontem, inclusive, ele conversou com o delegado responsável por esse caso. Vamos relembrar um trechinho aí da entrevista em que o delegado comenta, né, fala sobre esse caso. Vamos acompanhar. Um crime bárbaro aconteceu no município de Selvíria, a 75 quilômetros aqui de Três Lagoas. Antônio Cantarim, de 63 anos, foi esquartejado e o corpo dele foi encontrado na semana passada. Sobre este caso, eu vou conversar agora com o delegado da Polícia Civil, Felipe Rocha. É um crime bárbaro que chama a atenção porque, além do esquartejamento, ele também foi envenenado. Como aconteceu esse caso? Então, na quinta-feira, na hora do almoço, chegou o conhecimento da Polícia Civil que um tronco de uma pessoa teria sido encontrado nas margens da rodovia da BR, já próximo ali à empresa Eldorado. Nos deslocamos ao local, acionamos a perícia, verificamos que era o corpo de um homem e não tinha mais... as outras partes fizemos a varredura no local e os outros, a cabeça, os membros, não foram encontrados. Imediatamente iniciamos as averiguações para tentar encontrar de quem era esse corpo, já que é um crime realmente que ia causar uma grande repercussão, ainda mais na cidade de Selvíria, que é uma cidade pequena e pacata. E começamos a investigação, começamos a investigação e, na data de ontem, chegou a informação de que um senhor chamado Toninho estaria desaparecido desde sábado. Fomos até a residência dele, entrevistamos a atual companheira dele, que está casada com ele há dois anos, e ela demonstrou extremo nervosismo e contando uma história muito fantasiosa sobre o desaparecimento dele. Conduzimos ela à delegacia, conversamos, conversamos, explicamos toda a situação, até que, em determinado momento, ela realmente confessou o delito, confessou o modo que ela fez e indicou onde estariam as demais partes do corpo. Aí, já era no período noturno, nos encaminhamos até o local onde estariam as demais partes do corpo. Realmente lá estava, num barranco próximo à rodovia, próximo à Selvíria também, ela jogou lá essas partes, estavam embalados em sacos, em sacos pretos. Acionamos novamente a perícia, que foi até o local, verificou, realmente era ele. E, depois disso, efetuamos a prisão dela, a prisão flagrante, representei também pela prisão preventiva, trouxemos ela para cá, para Três Lagos, e ela está presa hoje. Agora, delegado, é um crime com requintes de crueldade, porque, primeiro, ela envenenou o marido na segunda-feira e, depois, ela esquartejou. Assim que ela confessou o crime, qual foi o depoimento dela, os motivos que levaram essa mulher, de 61 anos, a cometer esse crime? Ela está casada com ele há aproximadamente dois anos. E, quando ela casou com ele, ele já estava, já tinha um AVC. Então, ele já estava, já tinha dificuldade de locomoção, ficava, a maioria das vezes, acamado. E, de uns dias para cá, ele, segundo ela, tomou uma vacina e estava com muita diarreia. Não queria usar fraldas e ela teria que estar fazendo essa limpeza dessas fezes quase que cotidianamente ali, todos os dias, várias vezes. E ela não estava conseguindo comer, não estava conseguindo dormir em razão disso. Juntou com o cansaço mental, com o requinte de crueldade e ela acabou cometendo essa loucura que ela mesmo diz. Exatamente, né, gente? Então, a gente relembrou um pouquinho aí desse caso, né? O delegado contando o que teria acontecido, esse crime bárbaro no município de Selvíria. E a gente traz essa informação também de que esse idoso, ele já respondeu pelo crime de estupro de vulnerável, né? A morte dele não está relacionada a esse crime, tá? Não tem nada a ver. É o que o delegado disse. A idosa já estava cansada, enfim, eles brigavam muito e ela resolveu envenená-lo, né? Colocar, dar veneno para ele, veneno de rato. E acabou matando, depois esquartejou esse homem, enfim, colocou aí na mar, embrulhou e jogou as margens da BR-158. Lamentável, né, gente? Mais um caso aí para a polícia civil continuar investigando se teve a participação de outra pessoa ou não para desfazer do corpo deste homem, conforme a gente já noticiou. 6 e 56, 6 horas e 56 minutos e já está chovendo aqui em Três Lagoas, né, gente? Em alguns pontos aqui da cidade, a gente estava vendo imagens aí da BR-158 já chovendo em alguns pontos aqui de Três Lagoas e a previsão é de chuva, tá, gente? A previsão é de chuva para esta terça-feira aqui em Três Lagoas. Vai ser de casa, leve uma blusinha, a mínima hoje será de 22 graus, vai ser um dia friozinho, temperatura agradável para quem gosta, mas para quem não está muito acostumado, um dia friozinho. Então já leve uma blusinha, leve o guarda-chuva, porque a terça-feira será assim hoje, chuvosa aqui em Três Lagoas. 6 e 56, vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações aqui no RCN Notícias. RCN Notícias Apoio, Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida, Vidrobox, João Carrato, 1040, Estoque, Materiais de Construção, Capitão Olito Mancini, 3.565, Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. RCN Notícias Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda a pé quem quer, yeah, yeah, yeah. A promoção Só Anda a Pé Quem Quer do Grupo RCN de Comunicação, em parceria com a Gambarato Bike Shop, vão sortear seis bicicletas elétricas, além de 10 mil reais em dinheiro vivo. Para participar é muito simples, passe nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual e pronto, já está concorrendo. Toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais e na última sexta-feira do mês, o sorteio de uma bike elétrica. Atenção para as empresas parceiras. Ótica, Bambu Brasil, RWR Multimarcas, Casa de Carnes BCN, Elétrica 3, RKM Máquinas, Bazan Baterias, ASC Materiais de Construção, e o ERA. É o Grupo RCN, Yeah, yeah, yeah. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora, descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. Vidrobox. Há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro. Esquadrias de alumínio. Muxarabe. Pele de vidro. Box para banheiro. Espelhos e muito mais. Rua João Carrato 1040. Fone 3521 4042. Vidrobox. Para quem leva qualidade a sério. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini 3565. Fone 3522 0454. Venha construir com a gente. RCN Notícias. 7 horas em ponto agora. 7 em ponto. Bom dia a todos. Muito obrigada pela audiência, pela sintonia. Fique à vontade para interagir com a gente, para mandar o seu bom dia, para comentar os assuntos que estamos abordando. Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC. Tem o nosso WhatsApp também para você interagir com a gente. 999840163. Vamos ao vivo agora com o Israel Espíndola. O Israel tem mais informações para a gente a respeito do setor policial. Israel Espíndola, quais são as informações agora nesta manhã de terça-feira? Terça-feira chuvosa, meu amigo. Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Pois é, a previsão do tempo não errou. Já se estimava que essa frente fria avançasse nesta semana por Mato Grosso do Sul. Enfim, ela chegou aqui até Três Lagos. Uma garoa em algumas regiões aqui de Três Lagos. Tem chuva, inclusive, previsto aqui para a nossa cidade, viu, Ana? Então, o pessoal que está em casa aí se preparando para ir para o trabalho, pode levar o guarda-chuva, pode pôr a capa aí de chuva na motocicleta, porque há previsão de chuva e depois dessa chuva, quedas acentuadas na temperatura. Mas, bom, eu vim aqui para falar do setor policial, porque na manhã de segunda-feira, uma equipe do segundo batalhão recuperou aí uma motocicleta. De acordo com o boletim de ocorrência, né, essa equipe policial recebeu denúncias de que haveria aí uma motocicleta Honda, na cor branca, que estaria abandonada próximo aí da estação de tratamento de esgoto. Os policiais, então, foram até esse local e encontraram aí esse veículo com alguns danos na carenagem, no banco, sendo através de consulta do número de identificação, né, veicular, com chassis, realmente havia aí um registro de ocorrência de furto no dia 24 de maio, ou seja, na quarta-feira passada, essa moto foi furtada quando estava estacionada na rua Marcílio Dias, no bairro Nova Três Lagoas. Diante dos fatos, os policiais aí recuperaram essa moto, apreenderam ela e levaram aí, apresentaram essa motocicleta para a delegacia de polícia civil aqui de Três Lagoas. Agora fica uma orientação e uma dica para os nossos amigos motociclistas, né, realmente utilizar de todas as ferramentas de segurança quando for estacionar as motocicletas, porque o furto de moto é constante aqui em nossa cidade. Então, utilizar aí cadeado, os equipamentos de segurança que a própria motocicleta tem, né, para evitar aí esses tipos de furto. Agora, Ana, no sábado, no dia 27, uma equipe de policiais do 2º Batalhão realizaram a prisão de um indivíduo de 21 anos por lesão corporal. Só que essa história teve um desenrolar totalmente diferente. A polícia foi acionada para atender a essa violência doméstica. Uma mulher relatando que estava sendo vítima, que estava sendo agredida. Quando a força tática chegou aí, lá na Vila Aro, na rua Bandeirantes, a mulher acabou aí delatando o companheiro, comunicando aos policiais que dentro da residência era uma espécie de comércio de drogas e que havia drogas escondidas no quarto. Os policiais, então, fizeram a vistoria, né, e acabaram encontrando 18 porções de crack, todos eles já preparados para a venda, e uma quantia de 506 reais, em notas miúdas, proveniente aí do comércio de drogas no local. O homem foi preso, foi levado para a delegacia e durante a consulta ao sistema policial foi constatado a existência de um mandado de prisão a cumprir em desfavor aí da vítima, sendo ambos encaminhados para a delegacia de pronto atendimento comunitário, o DEPAC. Aí você vê, né, chama a polícia por ser vítima de violência doméstica, a polícia vai até o local, faz a consulta, um é preso por tráfico de drogas e lesão corporal e a vítima havia aí um mandado de prisão em aberto contra ela. Os dois foram presos e levados aí para a delegacia de pronto atendimento comunitário aqui de Três Lagoas. Ana, a gente volta a falar, adivinha, fraude eletrônica, crime que está constantemente, diariamente, esses golpistas estelionatários acabam aí cometendo e aí muitas pessoas desavisadas pela ganância de querer ganhar, pela ganância de querer tirar proveito, acabam sendo vítimas desses estelionatários. Ontem, por volta das 7 horas da manhã, um homem de 40 anos procurou aí a delegacia de pronto atendimento comunitário aqui de Três Lagoas, onde ele comunicou que ele solicitou que fizesse uma transferência de um PIX no valor de R$ 4.250 para uma pessoa e essa comunicante ressaltou que o pai dele, esse idoso, estava em posse desse dinheiro e acabou fazendo aí essa transferência na ilusão de que estaria comprando uma motocicleta. O vendedor informou, então, que não havia recebido esse dinheiro, essa negociação e aí eles descobriram que eles foram vítimas de estelionatário. Como é que funciona? O estelionatário e o golpista aproveitam da publicação verdadeira das pessoas que realmente querem comercializar os seus produtos na internet, copiam a foto, e é muito fácil, hoje em dia, você copiar uma imagem, faz um anúncio falso e as pessoas com um valor bem mais reduzido do que o valor praticado no comércio, e aí a pessoa, nessa ganância de achar que está tirando proveito, acaba caindo, acaba comprando, achando que está fazendo um bom negócio, mas, na verdade, está sendo vítima de estelionatário. Então, esse idoso acabou perdendo aí o valor de R$ 4.250. Fica o alerta, fica a orientação. Você que quer comprar um carro, comprar uma motocicleta, comprar algum produto, viu o anúncio na internet, procure conversar com o autor da venda, procura falar com a pessoa que está realmente comercializando, procure também ir até o local para verificar o produto físico mesmo, realmente, se ele existe, para que você não seja mais uma vítima desses golpistas. Ana, para fechar aqui o setor policial, 9h30 da manhã, de uma bela de uma segunda-feira, e adivinha, o entreveiro em frente ao cemitério municipal aqui de Três Lagunas. De acordo com o boletim de ocorrência, o pelotão de trânsito fazia a sua fiscalização de rotina, de praxe, ali naquela região. Abordou o veículo, onde estaria aí uma mulher, só pegar aqui a idade, acabou fugindo, uma mulher de 35 anos, e ela acabou resistindo e desacatando esses policiais de uma forma para evitar aí que não fosse fiscalizado. Ela utilizou palavras de baixo calão, chamou os policiais de safado, que eles não sabiam com quem estava falando, todo aquele desacato comum, né? Você não sabe com quem você está falando, vocês são... Bom, enfim, foi uma baixaria daquelas, Ana, em plena segunda-feira, em frente ao cemitério municipal aqui de Três Lagunas. Os policiais, é claro, tiveram que fazer a abordagem, tiveram que fazer a revista pessoal aí, e aí ela não gostou e acabou sendo presa e foi encaminhada para a DEPAC por desacato, desacato e também resistência à prisão. Vê se pode, hein, Ana? Uma bela de uma segunda-feira e a pessoa fazendo baixaria às 9h30 da manhã, em frente ao cemitério. Ana? Respeita nem os mortos, né, Israel Espíndola? Lamentava, ó. Amigo, gostei do cabelo do pai do Antônio, viu? Gostei da... Eu vi as preces, menino. Quem? Hã? Eu vi as preces, correndo para participar do RCN, só molhei o cabelo e falei, vamos embora. Terninho esse pai do Antônio, hein? Eu vou te falar, hein? É João. É João. É João, né, Antônio? É Antônio, ah, isso também. É João. João, que Antônio, tá chegando. Tá certo, meu amigo. Obrigada, Israel, pela tua participação, viu, querido? Sete horas e nove minutos agora, sete horas... Sete e nove, lembrando que o Israel volta às onze horas no TVC agora, tá, gente? Onze horas da manhã, Israel Espíndola com a Mari Verdana, trazendo mais informações no TVC agora. Eu quero aqui agradecer a audiência dos nossos internautas interagindo com a gente, né? O Diego Aparecido, agora em a pouco a gente falou sobre essa questão das esculturas, né? Que Três Lagoas terá, mas sem esculturas espalhadas aí pela cidade. E o Diego diz, olha, bom dia, tantas esculturas, né? Mas não temos a marca de Três Lagoas, que são as capivaras, né? Verdade, né, o Diego? Será que vamos ter capivaras? Mas é que, além, não precisa ter as capivaras esculturas, né, Totó? A gente já tem elas vivas, né? Presencialmente. Exatamente, né? Tem muitas capivaras, mas na verdade, boa, viu, Diego? Ótima sugestão, né? É, quem sabe o pessoal pode construir algumas capivaras bacana, realmente. Já que não pode se aproximar próximo dos animais verdadeiros, né, Totó? Se for citar todos os animais, tem jacaré, tem onça, tem tamanduá. Tem. Olha, vai ficar uma fauna daquela aqui. É, exatamente. Pelo menos o pessoal pode ir lá tirar foto, passar a mão nas esculturas. Nessa pode. Sem problema, mas de verdade não pode não, tá? O Francisco Bandeira também na audiência. Muito obrigada pela participação. A Yara Brandão, a Rosana Batista, o Luiz Benítez Alcântara, obrigada. O Jean também está na audiência. O Eliton Silva, a Raimunda também na audiência, desejando a todos um ótimo dia. O Jean está dizendo, olha, ela chegou, a chuva chegou e chegou chegando, hein, Jean? Está chovendo com força agora em Três Lagos. Eu acho que em todas as regiões da cidade, né? Começou ali pela região mais afastada, do perímetro urbano, próximo a 158. Agora, pelo menos aqui no Vila Nova, ela está caindo com força, viu, gente? A vereadora Sayuri Baez também na audiência. Obrigada, vereadora. Ela diz, olha, bom dia, Ana, equipe, toda a população. Eu fiz um vídeo nessa rotatória, tem alguns meses, pedindo essa iluminação. Muitos funcionários também de bike saindo do shopping, atravessando por ali no meio da escuridão, né? Vou reforçar com o Marinho do DENIT. Agora, em um pouco, nós falamos sobre essa questão da rotatória ali na BR-158, essa rotatória que cruza a Avenida Filinto Miller e a Jamil Jorge Salomão. Ontem, infelizmente, um capotamento foi registrado ali próximo, né? Infelizmente, o motorista acabou morrendo. E eu falei, né, que ali é um local muito escuro, está precisando ser melhorada a iluminação, a sinalização ali naquela região da cidade. E a vereadora Saíro Baís reforçando que realmente existe essa necessidade e que ela já havia pedido e vai reforçar ao DENIT esta solicitação. Obrigada, viu, vereadora? O Elton Silva também, na audiência, ele diz, olha, o acesso ao Jupiá na rua Egídio Tomé também precisa da Prefeitura dar uma atenção. Sem ciclovia, sem sinalização, está péssimo ali. Precisa dar uma olhada na região do Jupiá também. Olha, então, mais um pedido aí do ouvinte, né? Atenção, o Departamento de Trânsito, o Elton, está dizendo que a rotatória ali de acesso ao Jupiá também está precisando de uma melhor sinalização. Não tem ciclovia, não tem sinalização. A verdade é que Três Lagos precisa ampliar, precisa ter mais ciclovias, né, gente? A Thelma Brun também na audiência. Obrigada, viu, Thelma, pela tua participação. Ela desejando um ótimo dia para todos, que hoje seja um dia de fé, amor, esperança e muita saúde. Obrigada, viu, Thelma, que assim seja. A professora Gedalva Tenório também na audiência. Obrigada pelo carinho. E ela diz, Ana, estamos aqui na paróquia de Nossa Senhora Aparecida, tingindo as serragens para o dia 8 de junho, para a confecção dos tapetes de Corpus Christi e mostrar a nossa fé. Olha que legal! Parabéns a todos os católicos, todo o pessoal aí participando já da confecção aí do tapete de Corpus Christi. Já estão tingindo as serragens para poder montar aquele tapete no dia 8 de junho. Lembrando que 8 de junho, gente, é feriado nacional, tá? Dia de Corpus Christi e tem o tradicional tapete aí que eles confeccionam ao longo da Avenida Antônio Trajando. Obrigada, viu, professora Gedalva. Um abraço para a senhora e para todos que estão aí nesse trabalho na paróquia de Nossa Senhora Aparecida. A José Batista também na audiência. Deixa eu ver quem mais está aqui. A Sueli Ferreira, o Wesley Cruz também desejando um ótimo dia para todos. A Rosana Batista diz que lá no Jupiá, no Jupiá não, no Interlagos, está chovendo bastante. O Tenente Cândido, do Corpo de Bombeiros, diz bom dia, Ana Cristina, aqui na rua Urias Ribeiro, no Colégio dos Meus Filhos, está chovendo muito, né? A Tenente Cândido foi levar os filhos para a escola na sintonia do RCN Notícias e diz que lá está chovendo bastante. Obrigada, viu, Tenente? Um abraço para o senhor, para toda a família e para toda a corporação do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros. Margarete Lopes também na audiência. Ela diz, olha, região da Júlio Simões, estamos aguardando o famoso anel viário, só aparece em época de eleição, né? É o que vai resolver com a construção do contorno rodoviário ali, tem toda uma obra de arte, uma rotatória que será construída, inclusive, ali nas proximidades da Cargill. O Marcel Capiramed também na audiência. Muito obrigada a todos vocês. Daqui a pouquinho a gente continua interagindo com a nossa audiência. Fique à vontade, pode mandar o seu oi, seu bom dia, comentar os assuntos que estamos abordando. Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC e o nosso WhatsApp, 9998401637, horas e 15 minutos. A gente fala agora sobre infestação de escorpiões, gente. Uma moradora do bairro Santo André, ela está sofrendo com a infestação de escorpiões e já foram três potes cheios dos animais peçonhentos que ela conseguiu capturar. A reportagem é do Isael Espíndola. O pote com escorpiões nos revela a dimensão do problema que Natasha está vivendo em sua residência no bairro Santo André. Todos os dias, a mulher mata de um a três escorpiões que surgem na casa dela. A infestação do animal peçonhento começou em agosto de 2022, mas nos últimos meses a situação ficou incontrolável, como explica a moradora Natasha Bustamante. Em agosto do ano passado, meu avô teve uma internação. Enquanto eu estava com ele no hospital, a casa simplesmente infestou de peolho de pombo. Foi aí que começou os problemas. Aí começou os peolhos de pombo e apareceu escorpião. E detetizamos a casa, tudo, só que não parou de aparecer os escorpiões. E não parava de aparecer escorpião e a gente, caramba, de onde está surgindo esses escorpiões, né? E aí a gente pegou o primeiro potinho. Aí com o primeiro potinho eu fui no local onde eu estava com a suspeita, né? De que era o local que estava dando os escorpiões, fazendo a proliferação. E falei lá, ó, tá dando, tem como vocês fazerem uma limpeza, né? Fazerem alguma coisa. Não, não, a gente vai fazer uma limpeza, a gente vai mandar detetizar, tá tudo certo. Só que de agosto pra cá só tem piorado. Então esse aqui é o terceiro potinho. Então o primeiro eu entreguei no local, o segundo na endemias, e o terceiro eu falei, não, vai ficar comigo. O local onde o animal estaria se proliferando é este prédio onde já funcionou um hotel e hoje está abandonado. A mulher relata que já acionou o proprietário do prédio e vários setores da prefeitura. Em um vídeo gravado pelos funcionários do setor de endemias, é possível ter a dimensão do problema que a mulher está vivendo. Em um pote maior que ela tem em casa, repleto do animal peçonhento. E os servidores perplexos com a quantidade de escorpiões. Tem aquele ali, tem um bitelão que entra pra cá, ó. Esse aqui, pega ele já, direto pro bebedouro. Olha o tamanho. Bebedouro. Tem outro aqui. Ou era esse? Era dois panelos. Aqui é o tanto aqui, entrou muito. Deixa o outro ali? Muito, hein? Vem cá, menino. Aqui, ó. Tem um monte. Eu também pego esses daqui, ó. Que legal. Escapa só. A mulher nos mostrou que ela mantém o quintal dela limpo e, mesmo assim, todos os dias surge um escorpião. O medo é que o animal pique a filha de um ano ou o avô de 83 anos que está acamado. E eu desesperada, tentando de tudo quanto é jeito, porque tem minha filha de um ano, tem meu avô de 83 e se picar eles, é mortal. Então eu pedi ajuda, porque eu fiquei desesperada, né? Porque é muito escorpião. E a gente já pegou na porta do quarto, já pegou do lado do colchão da minha filha, entendeu? Meu marido um dia foi no quartinho, a hora que ele olhou para cima, tinha um escorpião na cabeça dele. Então, assim, é uma situação muito, muito preocupante. Ela foi informada pelo setor de endemias que apenas jogar o veneno não iria adiantar e que o local precisa mesmo de uma limpeza intensa. O terreno que está com a infestação de escorpiões e outros animais fica na Avenida Wilson Carvalho Viana e termina aqui, na Antônio Trajano. A residência da mulher é logo ali. Hoje, no entanto, funcionários vieram fazer a limpeza para tentar conter a infestação de escorpiões. Eles falaram para mim, olha, a gente foi ali do lado, a gente jogou veneno, mas não vai adiantar, porque a situação ali é caótica, é saúde pública mesmo, porque tem pomba morta, tem muita pomba ali, tem escorpião, tem rato, tem tudo. E tudo está vindo para a minha casa. Nossa equipe de reportagem procurou a prefeitura para saber dessa infestação e fomos informados de que as pessoas devem procurar o CCZ, o Centro de Controle de Zoonoses, pelo telefone 3929-1803. Enquanto isso, a moradora do bairro Santo André teme que algo pior possa acontecer com sua família. Já quase picou eu, já quase picou meu marido, já quase picou o funcionário aqui de casa, minha filha. O único que está salvo que quase não picou foi meu avô. Mas a gente fica com medo, por causa que, é o que eu falei, é mortal para minha filha e para o meu avô. E aí? Com certeza, mas tem que ter medo mesmo, gente. É por isso que a gente sempre fala que todos os dias, diariamente, a gente cobra que a população também faça a sua parte, né? Porque, na verdade, é a responsabilidade do morador, do proprietário do imóvel fazer a limpeza. O poder público não tem obrigação de entrar dentro da residência de ninguém para fazer limpeza, né? E ainda assim, nesse caso, se tratando de infestação, o pessoal foi lá, tomou as providências. Mas isso é responsabilidade do dono do imóvel fazer isso. As pessoas têm mania de ficar jogando também toda a responsabilidade para o poder público. Nesse caso, não. É responsabilidade do morador. Aí sim, o poder público tem responsabilidade de notificar e multar o proprietário, se ele não faz a sua parte. E é isso que precisa ser feito, continuar sendo feito, para aqueles que, infelizmente, não têm consciência, não colaboram, não fazem a sua parte, não mantêm o seu quintal limpo, não mantêm o seu imóvel limpo. É lamentável toda essa situação que a gente tem falado, né, gente? Então, muitos casos, muitos escorpiões aparecendo. A gente já mostrou em outras reportagens, não só nesta região da cidade, mas em outros bairros também. Tudo por conta de sujeira. Tudo por conta de sujeira. Então, a população precisa colaborar também. É o que a Margarete Lopes está dizendo aqui, né? A população tem que colaborar com essa questão da sujeira, né? A Leila Silva, ela diz, olha, escorpião está na cidade toda, gente. Então, tem que tomar bastante cuidado. Caso você encontre escorpiões aí na sua casa, no seu imóvel, entre em contato com o CCZ, tá? O pessoal faz o controle aí desses animais. É importante saber em quais bairros, quais regiões da cidade está aparecendo esses escorpiões. Eu quero agradecer aqui também a audiência da nossa ouvinte, que diz que no Parque São Carlos, a Celina, né? A Celina, ela diz, bom dia, Ana. No Parque São Carlos também aparecendo muitos escorpiões. Olha só. Deixa eu ver quem mais mandou recadinho aqui pra gente. O Januário também, né, Januário? Obrigada, viu? A Luda Fazenda Cássia também na audiência. Quem mandou reclamação aqui pra gente? Já já a gente fala sobre essa questão de iluminação rotatória que a gente falou. Daqui a pouquinho a gente vai ler outros recadinhos. Porque agora, às 7h22, nós vamos pra capital. Vamos com a participação do Matheus Adriano, que traz informações pra gente agora, direto da CBN em Campo Grande. Oi, Matheus. Bom dia pra você. E antes de você trazer as informações aí direto de Campo Grande, eu gostaria de saber como que está o tempo aí na capital. Aqui em Três Lagos, a terça-feira está chuvosa. Nós amanheceu chovendo aqui na nossa cidade. E aí, na capital, como que está, Matheus? Bom dia pra você. Bom dia, Ana. Bom dia a toda a nossa audiência. Aqui na capital tá friozinho, viu? Ontem à noite caiu uma chuva, choveu pela madrugada. Agora não tá chovendo, mas as ruas ainda estão molhadas, a chuva. E tá bem friozinho aqui, viu? E hoje eu vim trazer uma notícia boa pra nossa inclusão, a nossa inclusão aqui no Estado. As pessoas com déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH e dislexia, vão receber atendimento especializado nos concursos públicos e vestibulares realizados aqui no Mato Grosso do Sul. A lei foi publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial e institui esse serviço com diferentes formas pra ser executado. A pessoa com TDAH ou dislexia pode receber um tempo adicional de uma hora para realizar a prova. Pode ter um profissional para auxiliar na leitura da prova ou mesmo auxiliar na escrita e no preenchimento do cartão resposta. A quarta opção de auxílio é disponibilizar uma sala diferenciada pra realização da avaliação. Em todos os casos, é necessário solicitar o atendimento especializado que está disponível para os candidatos que comprovarem essa demanda por meio de um laudo médico ou de um profissional especializado. Essa lei também estabelece que os editais desses concursos públicos e vestibulares devem formar de maneira clara e objetiva as normas para que as pessoas possam solicitar esse atendimento especializado e assim concorrer em igualdade de condições com os demais inscritos. Eu volto com você, Ana. Matheus, muito obrigada pela tua participação. Matheus Adriano trazendo informações pra gente direto da CBN Campo Grande, emissora integrante do Grupo RCN de Comunicação. Uma ótima terça-feira pra você, viu Matheus, pra toda a equipe aí da Capital. 7h25 agora, 7h25min. Matheus, conforme eu estava falando, no início do jornal, pra quem não acompanhou, nós falamos de um acidente que aconteceu ontem no cruzamento da BR-158 com a Avenida Filinto Miller e a via de acesso também ao Balneário Municipal, bem ali na rotatória entre essas avenidas. E eu falei que ele é muito escuro, né, gente? Tá precisando melhorar a iluminação no local, melhorar a sinalização, inclusive. E o Toninho, lá do Parque São Carlos, ele concorda, ele diz, olha, lembrando que aquela rotatória também do Montanini precisa melhorar, né? Ele tá falando da outra rotatória ali, já que dá acesso pro bairro Montanini, ele dizendo que também precisa ser melhorada a sinalização e a iluminação. Ele também está lembrando, né, que a paróquia de Nossa Senhora Aparecida está aceitando doações de xadrez para colorir o pó de serra, viu, gente? Para a confecção do tapete de Corpus Christi. Obrigada, viu, Toninho? Quem puder colaborar, quem tiver aí xadrez, né, isso, o Toninho, é pra doar pro pessoal lá da paróquia, entra em contato pra ver o que eles precisam pra confecção desse tapete, tradicional tapete de Corpus Christi. Obrigada, viu? A Erika Iamo também, ela diz, oi, Ana, tudo bem? Sobre a iluminação que vai pro hospital regional, lá é super perigoso, super escuro. E ainda, alguns andam na contramão. Pessoas fazem caminhada, andam de bicicleta sem sinalização. Verdade, viu, Erika? Verdade, minha querida. Obrigada, viu, pela tua participação. Aquele trecho também precisa urgentemente de uma iluminação. Naquela via paralela BR-158, aquela via de acesso para o hospital regional, é muito escuro mesmo. Não tem iluminação, precisa de uma iluminação pública com urgência ali. É muito escuro aquela região da cidade, muita gente fazendo caminhada, pedalando ali. Sem contar as pessoas que vão para os bairros, para o hospital, precisa com certeza de uma iluminação pública aí nesta via, viu, Erika? A gente vai entrar em contato aí com o pessoal da prefeitura para saber se tem previsão para a instalação de iluminação pública aí nesta via. Tá bom, minha querida? Obrigada pela tua participação. 7h27 agora, 7h27, a gente fala agora sobre receita, arrecadação, porque no primeiro quadrimestre deste ano, a prefeitura de Três Lagoas já arrecadou 363 milhões de reais. E a meta para este ano é superar a previsão. Três Lagoas deve arrecadar ainda em 2023, 1 bilhão e 200 milhões de reais, conforme prestação de contas. A audiência pública de prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2023 foi realizada na manhã desta segunda-feira no plenarinho da Câmara Municipal. Na oportunidade, além de esclarecer quaisquer dúvidas sobre as informações da execução orçamentária, também foram apresentadas as demais informações, conforme determina a lei de responsabilidade fiscal. Estamos aí iniciando o primeiro quadrimestre, né, passando para a população as informações relativas aos gastos ocorridos na arrecadação de janeiro a abril de 2023. Fizemos uma audiência com a participação de várias pessoas aqui de diversos segmentos da sociedade, inclusive vereadores, e foi muito legal porque eles puderam questionar, puderam tirar suas dúvidas, e com isso a gente mostrou a transparência da gestão Ângelo Guerreiro, fazendo com que todos tenham acesso à informação e possam visualizar o que acontece no cotidiano da Prefeitura. Qual foi o valor arrecadado e o gasto até o momento? Olha, nós tivemos aí arrecadado 363 milhões do previsto que era 1 bilhão e 14. E nós tivemos aí empenhado, ou seja, que a gente reconheceu despesas no montante de 577 milhões. Desse montante, aqueles que realmente prestaram o serviço foram 268 milhões. Nos primeiros quatro meses do ano, as secretarias de saúde e educação foram as passas que receberam as maiores fatias do orçamento. Como sempre, a gente tem uma escala, né, a gente tem o maior prefeito priva por isso. O maior investimento sempre é na saúde, educação, e em terceiro nós temos a parte de infraestrutura no município. Então, nessas pastas, são várias ações que são realizadas e que podem aí influenciar diretamente nos serviços que são oferecidos para a população. De acordo com a prestação de contas, boa parte da receita do município é utilizada para o pagamento da folha dos servidores. Do total do orçamento, 47,43% são utilizados para pagar os servidores. Sim, no que foi apresentado em relação ao índice, nós estamos aí no patamar de 47,3% de índice da folha, que é um índice que pode chegar até 51% no limite prudencial e no limite máximo de 54%. Então, ainda a gente está numa situação confortável, porque as pessoas falam, olha, mas você está investindo muito em folha. Só que esse é um limite aceitável. Essa diferença, o prefeito gerencia para poder fazer obras e investimentos no município. Mas sobra pouco para se investir, né? Mas num cenário Brasil, é o que se investe em infraestrutura, gira em torno de 10% no máximo. Porque você tem que atender a saúde, é 15%, aqui nós gastamos em média de 25% a 27%. Você tem que atender a educação, que gasta aí 25% no mínimo, que é o índice. Aí você tem mais 47%. Então, se você ver, o gasto já foi, só em saúde, educação e infraestrutura. Então, o que sobra são aí pouco recurso, que é bem aplicado, isso se multiplica e é o que acontece, você vê as obras constantes no município. A arrecadação de Três Lagoas vem apresentando superávit a cada ano. Esse foi um dos questionamentos feitos durante a audiência pública para a prestação de contas. O diretor de Receita e Controle explica quando isso ocorre. Quando a gente fala em superávit, o que acontece? Quando chega no final do ano, tivemos questionamento aí de um vereador, nós temos recursos vinculados. Então, o que acontece? Eles enviam recursos ministérios, né? Até o governo do estado. Então, ele só pode ser aplicado em um item específico. Então, a secretaria, até ela fazer o processo legislatório, ter uma empresa, um fornecedor que vai ganhar esse processo, a gente fazer o empenho, reconhecer a dívida, não dá para fazer dentro do ano. Então, esse recurso fica ali parado, esperando que no próximo ano seja feito todo o processo e ele seja gasto. Então, com isso, a gente tem essa figura do superávit. Então, a gente, às vezes, é questionado. Ah, mas por que ficou o superávit? Porque guardou dinheiro. Não é que guardou dinheiro. A gente é obrigado a fazer o gasto de acordo com a determinação que foi feita. Nós tivemos aí um pouco mais de 200 milhões que sobraram de recursos do ano anterior, mas esses recursos são todos direcionados. Então, a gente vai gastar esse ano. A previsão orçamentária para 2024 era de que a arrecadação de Três Lagoas chegasse a 1 bilhão e 200 milhões de reais. Mas essa meta deve ser alcançada ainda neste ano, conforme dados da prestação de contas do primeiro quadrimestre. Nesse primeiro quadrimestre agora, a gente teve um incremento. Quando a gente fala, ah, a gente tinha 1 bilhão e 14 milhões de orçamento. A gente teve um incremento para 1 bilhão e 200. O que acontece? Às vezes, alguma receita que a gente não previa, uma emenda parlamentar, algo que acontece, isso vem para o município. Para nós é uma maravilha. Por quê? Quanto mais recursos entrar, mais ações serão realizadas. Então, a gente tem uma previsão e essa previsão, às vezes, quase sempre, ela é acima do que a gente previu. Mas isso é muito bom para o município. Ô, se é bom, hein? Já pensou? Três Lagoas arrecadando já este ano 1 bilhão e 200 milhões de reais. Eu quero agradecer, inclusive, aqui o Ricardo Luiz. Ele diz parabéns à população de Três Lagoas, que paga em dia seus impostos. Parabéns aos governos federal e estadual, que repassam os tributos também. Precisamos investir mais em saúde e em educação. Ele diz ainda, né, que, falando de mudando de assunto aqui, com a privatização da empresa, que faz as manutenções das lâmpadas e cuida da iluminação da cidade, se tornou mais ruim. Nosso prefeito precisa começar a dar boa noite à população ou mesmo o bom dia que ele faz em nossas manhãs. Obrigada, viu, ô Ricardo Luiz? Ricardo Luiz é uma pessoa extremamente inteligente, né, ô Ricardo Luiz? É um prazer ter você aqui na nossa audiência, viu, meu querido? 7h33 agora, vamos no intervalinho. Na sequência, eu volto para conversar ao vivo com a gerente regional do SEBRAE, a Josi Signore, porque tem rodada de negócios nesta semana. Lembrando que hoje ainda a gente vai falar sobre a situação dos moradores do Cinturão Verde. É daqui a pouquinho. A cooperativa de crédito Cicobi Metalcred é a mais nova parceira do RCN. Aqui você é dono. Conheça a sua melhor opção financeira da região e saiba alguns motivos para fazer parte. Somos a única cooperativa com 10 dias sem juros no cheque especial. Consulte as regras. Temos as menores taxas da região. Nosso atendimento é diferenciado. E muito mais. Quer saber mais benefícios? Venha nos visitar. Rua Doutor Munir Tomé, 764, Sala 2. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21-05-3501 ou WhatsApp 21-05-3500. Agora 7 horas e 36 minutos e a cooperativa de crédito Cicobi Metalcred é a nova parceira aqui do RCN. E lá você é dono, você vai conhecer a melhor opção financeira da região e saber também de alguns motivos para fazer parte. Aliás, a Cicobi é a única cooperativa com 10 dias sem juros no cheque especial. Você pode consultar as regras porque são as menores taxas da região. O atendimento é diferenciado e tem muito mais. Quer saber quais são esses outros benefícios? Então é só fazer uma visita na Rua Muniz, Tomé, 764, Sala 2. Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. Ana? 7 e 37 agora, 7 horas e 37 minutos. A gente fala agora de negócios, de eventos, porque o Sebrae de Três Lagoas tem dois eventos importantes nesta semana. Para a gente falar sobre esses eventos, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a gerente regional do Sebrae, a Josi Signore, que vai dar mais detalhes para a gente, né Josi? Uma semana movimentada no Sebrae de Três Lagoas. Bom dia para você, seja bem-vinda. Bom dia, bom dia aos ouvintes do RCN Notícias. Mais uma vez o Sebrae com uma semana aí bem produtiva. Estamos com entrevistas e oficinas em Brasilândia, iniciando o programa Cidade Empreendedora neste município. Temos também hoje o encontro com as mulheres, que fazem parte do grupo Mulheres de Negócio do Sebrae Delas. Teremos lá um momento muito especial, um encontro, uma palestra. E teremos amanhã uma ação macro para mulheres e vendedores em geral, empresários em geral, para falar sobre vendas, vendas em ocasiões sazionais, como nós temos aí o Dia dos Namorados, ainda temos o Dia dos Pais. Então, a Witt Prado vem falar um pouco como reter a atenção do cliente naquele momento da venda. Falar de merchandising, né? Como realmente você fazer a sua operação dos produtos que você tem na loja, numa atividade simples, mas que o seu cliente ali seja pego de surpresa e que ele compre com você. Então, uma forma mais técnica de você fazer essa venda de uma maneira mais própria, onde você não deixe de vender o seu produto, de colocar o seu produto ali naquele momento. Então, você ter um olhar mais ampliado nesses dias para vender mais. Olha que maravilha, gente! É um evento muito importante para quem é vendedor, né? A gente sempre fala que, às vezes, quando o vendedor te atende bem, você acaba levando, né? Mesmo não gostando, às vezes, do presente ou não querendo, mas a maneira com que te trata, você acaba fazendo a compra. E é muito importante essa palestra para que as pessoas tenham um pouco mais de conhecimento sobre vendas, né, Josi? E marketing, né? Como você, naquele momento, usar técnicas de marketing para que o seu cliente leve o seu produto. E eu acredito que são momentos em que o cliente está disposto a comprar. Por algum motivo, ele foi até o seu estabelecimento, ele foi até a sua empresa, ou no shopping, ele está livre e com vontade de comprar, por ser uma data especial, né? Para alguém também especial. E aí, você aproveita aquele momento e utiliza essas ferramentas para encantar o seu cliente. A UID Prado, ela tem já uma técnica fantástica de merchandising. Ela tem feito várias palestras no Estado. É a primeira vez que ela vem em Três Lagoas. Nós temos aí o Google Forms. Se você entrar na plataforma do Sebrae, você pode se cadastrar. É uma palestra gratuita. Ainda dá tempo, Josi? Ainda dá tempo. Nós ainda temos vagas, né? Será feita ali mesmo, no nosso espaço, no Sebrae, na Rua Azulei de Pérez Tabox. E não é o momento de você passar despercebido, porque a segunda melhor data do ano em vendas é o Dia dos Namorados. Exatamente. Né? Quase que empata com o Dia das Mães, praticamente. Quase que você tenha o mesmo nível de venda, ticket de vendas. Então, eu convido você, empresário, empresária, funcionários, né? Que queiram se destacar aí, queiram vender os seus produtos. Você já está aí, né? Eu acredito que há poucos dias já fez suas compras e, às vezes, você ainda está em dúvida. Será que tudo que eu comprei é toda essa mercadoria? Como que eu faço para vender em tão poucos dias? Para isso, nós pensamos, neste momento, em alguém bem especializada para falar com o nosso público. Então, quem tem interesse, quem tiver interesse de participar dessa palestra, vai ser amanhã? Que horas, Josi? Iniciamos o credenciamento às 18h30, no Sebrae, para começarmos às 19h. É uma palestra de uma hora e meia. Pode tirar dúvidas, pode fazer perguntas. Sai de lá com bastante informação e, depois, nós ainda vamos mandar um e-book, né? Para que possa ler, para que possa apropriar mais os conteúdos em que ela vai apontar ali e trazer na palestra. Maravilha! Se você se interessou, é só entrar em contato com o pessoal do Sebrae, né, Josi? Sim! Mas, falando de um outro evento, na quinta-feira também, Josi, o Sebrae realiza a rodada de negócios. Já está tradicional aqui na nossa cidade. Para esse ano, qual a expectativa, como que vai ser a rodada neste ano? Nós já temos uma maturidade neste evento, as empresas que participam também. Então, nós vamos fazer ela aí, iniciando as agendas 8h. Então, o credenciamento começa a partir das 7h30. E nós vamos das 8h às 13h com agendas com as grandes empresas. Todas as nossas grandes empresas estão inscritas às âncoras. Então, nós temos Suzano, Eldorado, nós temos Arauco, nós temos Metal Frio, Clean, temos de Selvíria também a Kelco, temos as instituições financeiras. Nós temos mais de 15 âncoras ali e temos mais de 50 empresas. Abrimos para 50, mas temos um pouco mais de 50. E a rodada começa na quinta-feira de manhã. Eu acredito que os empresários que se inscreveram às MPEs, elas pagam, elas contribuem com uma taxa, até para ter comprometimento, né? Essas agendas são feitas bem antes. E aí inicia a rodada, depois nós vamos entregar também um material para que elas possam fazer contato pós-rodada. Ela possa enviar e-mail, possa ter ali o telefone de quem é, né? De suprimentos. Então, você fica direto com o contato com o setor de compras de cada empresa âncora que participar da rodada. E as inscrições já estão encerradas para a rodada? As inscrições estão encerradas. Que maravilha! E o quanto que vocês esperam de movimentar nesse ano em negócios? No ano passado movimentou quanto em negócios? No ano passado foi mais de 50 milhões, né? Fizemos uma agora em Ribas, em março, nós tivemos mais de 100 milhões de expectativas de negócios só com a Suzano. Que maravilha! Então, depende muito do que as nossas médias e pequenas empresas terão de demanda das grandes. É um valor que não dá para calcular tão antecipado. Mas eu acredito que a expectativa de negócios é bem alta para este ano. O que é a rodada de negócios para quem não sabe, para quem não conhece? Se você nunca participou, você poderia, quando você tiver a oportunidade, fazer a sua inscrição para que você tenha, naquele momento, uma oportunidade de estar frente a frente com o setor de compras, com a pessoa que faz compra daquela grande empresa. E aí você vai ter um momento específico, individual, é um momento só seu, de você apresentar a sua empresa. Hoje fala muito em pitch, né? Vou fazer um pitch da minha empresa. O que é o pitch da minha empresa? É você trazer para ela os seus produtos que mais vendem, os seus produtos que mais seriam comprados por aquela empresa. Então, é interessante que quem for participar da empresa tenha em mente quais são as suas agendas. Porque quando a grande empresa passa a lista de suprimentos, do que ela precisa comprar, do material que ela vai consumir durante o ano, a nossa empresa terceirizada, ela vai em busca de empresas que têm esse produto. Então, eu digo que é um casamento que já deu certo. Porque a nossa empresa de consultoria, ela busca a empresa que oferta o que foi solicitado pela grande empresa. E vamos supor que você vai estar lá com a ArcelorMittal. Você precisa, antes, saber o que você vai ofertar. Então, é o momento. Quando a nossa consultora faz contato com a pequena empresa, de você perguntar, de você aprofundar. Porque você vai ter um momento único. Que, às vezes, você ficaria dois, três meses para conseguir ir na empresa. E nós sabemos que a maioria dessas grandes empresas, o escritório não fica nem na cidade, aqui em Três Lagoas, fica lá no site. E, às vezes, fica até em São Paulo. No caso, por exemplo, da Aralco, os compradores vêm todos de fora. Não ficam aqui, nem temos a empresa aqui. Mas eles já estão comprando. A mesma coisa a Suzana. A Suzana tem várias empresas, não só em Três Lagoas. E você pode vender para a empresa que está aqui, de celulose, em Três Lagoas, quanto para a que está em São Paulo, para a que está na Bahia, aonde esteja instalada. E eu acredito que é, assim, a oportunidade de milhões. Exatamente. A oportunidade de você saber o que a empresa precisa, se eu posso ser um fornecedor para essa empresa. E é interessante que é uma cadeia, né, Josi? Quando você coloca contratar as terceirizadas para prestar serviços para as grandes empresas. Essas pequenas empresas também acabam contratando outras empresas. Então, a gente vê uma cadeia envolvida nessa questão dos negócios, né? Sim, veja bem. Você está, naquele momento, fazendo a venda dos seus produtos para a empresa que você está agendado, né? Então, frente a frente. Mas, aqui no Hall do Sebrae, nós temos mais de 50 empresas também para fazer negócio. Então, é o momento de ampliar a sua rede, de ampliar o network. Por exemplo, a Prefeitura de Três Lagoas está inscrita. Olha o poder de compras dessa grande empresa. E aí é onde as pequenas e médias empresas precisam estar certas daquilo que elas têm. Então, eu não vejo, por exemplo, que é o momento de você enviar qualquer funcionário. Vai você. Você que é o dono da sua empresa. Você que tem a atitude de dono. Você que faz suas compras. Você que sabe o que você tem no estoque. Se você tem cartão de visita. Se você tem algo que apresente melhor a tua empresa. É o momento. Então, é aquele dia que você tem que acordar com o melhor sorriso. E com a melhor energia. Porque você vai fazer grandes negócios. Se você não realizou ali naquele momento. Mas você viu que a empresa em tal mês vai precisar. Você precisa anotar. Precisa levar a agenda. Porque isso gera negócio, às vezes, para o ano todo. Com certeza. Quando você fala do poder público, da prefeitura. Constantemente, a prefeitura faz as suas contratações, as suas empresas. Enfim, os serviços que ela precisa. Só que existem critérios. Uma série de regras para você poder participar. Ser um prestador de serviços para o poder público. E é importante que nessa rodada de negócio. Você fica sabendo o que é necessário. E se você não tiver a sua documentação toda. Pergunte o que é que aquela empresa precisa. Como é para se cadastrar no site de compras dessa empresa? Como eu faço o meu cadastro? Se você não está preparado, procure o SEBRAE. E nós temos várias consultorias. Essas consultorias, as médias e pequenas empresas, têm desconto 70% para você fazer a sua documentação. Aliás, aqui em Três Lagos, nós temos o programa de fornecedores. A qualificação dessas empresas neste programa de fornecedores. Onde possibilita você ser uma grande parceira das grandes empresas. Eu acredito que é a hora de fazer isso. É a hora de estar antenado. Porque você não precisa vender só no varejo. Fazer aquelas vendas pontuais, pequenas. Você pode ter uma grande empresa comprando, pagando ali com você as notas que vão vencendo. E você ir segurando ali o seu fluxo de caixa de uma forma mais planejada. Então, a rodada de negócios, ela é fantástica para fortalecer o ambiente de negócios. Com certeza. E que bom que a gente tem um SEBRAE aqui em Três Lagoas. A gente fica contente. O SEBRAE todo movimentado. Depois de um período de pandemia. Com tantos eventos importantes, né, Josi? A gente quer agradecer aqui a sua presença. A gente sabe que está nessa correria, né? Daqui a pouquinho vai estar em Brasilândia, inclusive. Então, obrigada. E você que é empresário, fique atento. Nós estamos fazendo aqui. Nós vamos fazer rodadas em Bataguaçu. Que tem grandes empresas também. Nós vamos fazer em Aparecido Tabuado. Nós já fazemos em Paranaíba. Então, nós já fazemos em Ribas, né? Teremos inocência específico com Arauco. Nós vamos estar levando esta oportunidade praticamente todos os meses. Para que a gente tenha empresas fortes aqui na nossa região da Costa Leste. Essa é a nossa missão. Maravilha. Parabéns pelo trabalho de vocês, Josi. Obrigada. Bom dia. A gente conversou ao vivo hoje com a gerente regional do SEBRAE de Três Lagoas. A Josi se ignora falando da rodada de negócios dessa palestra que acontece amanhã na sede do SEBRAE aqui em Três Lagoas. 7h49, intervalinho, a gente já volta para falar do Cinturão Verde. RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Vidrobox João Carrato 1040 Estoque Materiais de Construção Capitão Olito Mancini 3565 Cicobi Metalcred A cooperativa financeira que cresce junto com você RCN Notícias Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda a pé quem quer Yeah, yeah, yeah A promoção Só anda a pé quem quer do grupo RCN de comunicação Em parceria com a Gambarato Bike Shop Vão sortear seis bicicletas elétricas Além de 10 mil reais em dinheiro vivo Para participar é muito simples Passe nas empresas participantes Preencha seu cupom virtual E pronto, já está concorrendo Toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais E na última sexta-feira do mês O sorteio de uma bike elétrica Atenção para as empresas parceiras Ótica Especializada Postos BR, Nikkei e Paraty Campos Imobiliária Empório do Salgado GM Beef Trilhas da Amazônia Bar e Ferros Pizzaria da Mama Multisoldas É o grupo RCN Yeah, yeah, yeah Vidro Box Há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção Atendimento personalizado Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança Guarda corpo em inox ou vidro Esquadrias de alumínio Muxarabe Pele de vidro Box para banheiro Espelhos e muito mais Rua João Carrato 1040 Fone 3521-4042 Vidro Box Para quem leva a qualidade a sério Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde O cartão auxiliadores do bem Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora Descontos em consultas médicas Exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família Atendimento 24 horas todos os dias Mais informações, entre em contato pelo telefone 2105-3501 ou WhatsApp 2105-3500 Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado em todos os momentos Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas Estoque materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522-0454 Venha construir com a gente A cooperativa de crédito Cicope Metalcred É a mais nova parceira do RCN Aqui você é dono Conheça a sua melhor opção financeira da região E saiba alguns motivos para fazer parte Somos a única cooperativa com 10 dias sem juros no cheque especial Consulte as regras Temos as menores taxas da região Nosso atendimento é diferenciado E muito mais Quer saber mais benefícios? Venha nos visitar Rua Doutor Munir Tomé 764 Sala 2 R.C.N. Notícias 7 horas e 53 minutos 7h53 A gente fala agora sobre a situação dos moradores no Cinturão Verde Porque os moradores do Cinturão Verde em Três Lagoas receberam notificações da Prefeitura Para deixarem, desocuparem os lotes Segundo um dos integrantes, segundo um dos integrantes que pertence a um grupo de moradores que está nesta situação Eles estão desde abril recebendo essas notificações Vamos acompanhar a reportagem sobre a situação dos moradores no Cinturão Verde Moradores do Cinturão Verde em Três Lagoas receberam notificações da Prefeitura para deixarem os lotes Segundo o Ayrã Afonso da Silva, que representa um grupo de moradores, desde abril deste ano as notificações começaram a ser entregues Dando um prazo de 30 dias para eles deixarem o local A maioria das notificações seria devido a irregularidades na ocupação dos lotes Então, devido a um processo e um projeto de lei que foi criado pela Prefeitura Eles alegam que tem alguns lotes irregulares A maioria, no caso, eles alegam que estão irregulares Concordo, alguns sims, alguns não, precisando de algumas melhorias E desde quando que eles estão recebendo a notificação? Foi dado um prazo? A notificação, se eu não me engano, a primeira começou a vir dia 12 de abril Ela vem com, primeiro veio o comunicado, começou a vir o comunicado Aí 12 de abril começou a vir a primeira notificação Ela vem com, ela não explica certinho o que a pessoa está irregular no lote E vem com prazo de 30 dias para ser desapropriado Esse grupo de famílias tem contado com o apoio do núcleo jurídico da UFMS A Elisângela dos Santos mora no Cinturão Verde há dois anos E também recebeu a notificação para deixar o lote, mesmo produzindo no local A justificativa é que a gente não é o primeiro proprietário Então eles estão pedindo para que a gente desocupe Porque a gente está em forma ilegal no terreno E vocês contrataram uma assessoria jurídica? Isso, o pessoal da Universidade Federal, o doutor Evandro Está nos representando com a contranotificação E verificando as questões legais que pode estar fazendo Por essas pessoas que estão sendo notificadas, que são várias Vocês compraram aqui a área? Como vocês vieram parar aqui? Isso, a gente adquiriu as benfeitorias que tinham em cima do terreno Como casa, poço E o direito de estar ali produzindo Dando sequência, no meu caso, ao que a pessoa anteriormente fazia Mas vocês não sabiam que correria esse risco, que existia esse processo? Não, eu não sabia Eu sabia sim, que você não tinha documentação Mas que você podia fazer uso da terra Até então, agora a gente está sendo orientado E foi sabendo que aqui é ilegal e que não é para ter comércio de terrenos Seu Delmo mora há quase três anos no Cinturão Verde Ele ainda não recebeu a notificação Mas também está aflito com essa situação Só estamos apreensivos, que nós vemos os colegas recebendo As notificações com o mandato para sair E a gente fica apreensivo O senhor também não tem documento O senhor comprou aqui, como que foi? É, isso aqui, quando nós chegamos aqui É compra de posse, né? Não é compra da terra Compra de posse, para direito de trabalhar E usufruir da terra E o senhor não sabia que tinha todo esse processo correndo na justiça? Ou vocês sabiam? Não, eu não sabia Não sabia E como que fica agora, assim? É, agora vamos aguardar, né? Que tem uns advogados lutando, pelejando pela gente E eu acredito que o poder público deverá olhar para a gente Que somos um grupo de mulheres e homens Que querem apenas trabalhar na terra O direito de trabalhar e permanecer na terra, né? Produzindo e vendendo os alimentos que a gente produz Para a nossa sobrevivência Só isso que queremos O senhor produz aqui no sítio? Sim, eu produzo Lá no meu sítio, lá tem banana produzindo Tem quiabo produzindo Eu tenho horta, tenho cana Eu tenho muita coisa plantada lá Meu sítio está todo plantado Cerca de 200 famílias residem em lotes No Cinturão Verde, em Três Lagoas Algumas famílias cumprem a função social E produzem nesses lotes Enquanto outras não Mas mesmo algumas famílias produzindo Elas estariam irregular Porque teriam adquirido o direito da área De ocupação desses lotes Por meio de terceiros Não tem nenhuma documentação E a venda de lotes no Cinturão Verde É considerada irregular Já que se trata de uma área pública Sim, infelizmente ainda tem gente comercializando Postando em redes sociais Ou até pela própria boca anunciando Então a gente já deixa bem claro para a sociedade Que a gente é totalmente contra isso Que a gente tem a ciência Que aqui não pode ser comercializado os lotes E a gente pede a compreensão de todos os moradores Que se atente a isso também Porque pode prejudicar mais ainda a situação do Cinturão Verde E das pessoas que adquirir também Gerivaldo Alves de Oliveira está na mesma situação E espera que o poder público possa ajudar essas famílias Que moram e produzem no Cinturão Verde Sim, irregular Acho que praticamente quase todos nós Por conta da documentação Porque não foi passado Quando eu estou ali ocupando ali Não recebi documento nenhum Mas produção é sempre 13 Eu já produzi ali muito maracujá Abóbora Hoje eu estava com a plantação de goiaba Mas aí veio uma doença Tirou as goiabas Agora eu estou preparando a terra Para me plantar abacaxi Mas eu tenho a horta Tem várias outras coisas Manga, pitaia, mamão Mas o senhor não é um dos primeiros O senhor comprou o direito de uso de outra pessoa? Isso, comprei o direito de uso de outra pessoa Mesmo sabendo que corria esse risco? Na época eu não tinha ciência desse risco Eu não tinha ciência desse risco A gente só acaba sabendo depois desse risco Mas na época eu mesmo não sabia Não tinha conhecimento desse risco E o que o senhor espera agora? Eu espero que seja resolvido E eu creio também que isso aqui é uma área Para produção Cinturão Verde Eu acho que tem que abastecer sim Três Lagoas Tem capacidade para abastecer Três Lagoas E é uma coisa que até eu espero da Prefeitura também Que tem que ter essa cobrança Da Prefeitura Ver quem produz Quem está sem quadra nisso Para abastecer a cidade Porque o Cinturão Verde se encaixa E tem assim Como abastecer Eu acho também aqui é uma área assim Se deixar abandonada Fica assim Deus fez na via assim Eu acho bom essa questão da Prefeitura Também ter essa cobrança Para a gente poder assim Produzir e abastecer Três Lagoas E também assim Tem que também Deixar a gente produzir E abrir também um espaço Para a gente possa vender também Expor a nossa mercadoria É, está aí a situação então Dos moradores do Cinturão Verde Recebendo notificações Alguns para deixarem o local Outros não Mas como a gente viu aí na reportagem Muitos compraram lotes recentemente Cerca de dois, três anos E a comercialização de lotes é proibida E tem gente vendendo ainda lotes lá Lembrando que é uma área pública Viu gente Amanhã Hoje já não dá mais tempo Mas amanhã a gente vai trazer Uma outra reportagem Com o secretário do Meio Ambiente Falando de toda essa situação Do Cinturão Verde Qual será o futuro O porquê dessas notificações Então amanhã A gente continua falando Sobre este processo Envolvendo o Cinturão Verde Oito e um Já estamos chegando ao final Do RCN Notícias Desta terça-feira Agradecendo pela tua audiência Muito obrigada Pela tua participação Pela tua sintonia Para você que interagiu com a gente Não deu tempo Da gente ler todos os recadinhos Mas muito obrigado Amanhã eu leio Os recadinhos que chegaram hoje A Vilma aqui do bairro Vila Nova A Vilma Nery Obrigada a todos vocês Amanhã a gente volta a falar Sobre esses assuntos Um ótimo dia para você E até amanhã Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Vidrobox João Carrato 1040 Estoque Materiais de construção Capitão Olito Mancini 3565 Cicobi Metalcred A cooperativa financeira Que cresce junto com você